Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar a vocês como é fácil ter desconto na sua fatura de TV por assinatura. Quem pensa que é muito difícil ou impossível ter desconto na sua fatura de telecomunicações está muito enganado. Com apenas uma ligação para o setor de cobranças, é possível você reduzir até 50% da sua fatura nos seus serviços de telecomunicações. As operadoras têm uma meta escondida aí, que é dar o máximo de desconto para o cliente de até 50% na fatura do cliente. Esse é um limite suportado pelas operadoras para cancelar uma linha, por exemplo, quando o cliente solicita o cancelamento da linha. Mas o desconto vai depender de três fatores, não é tão fácil assim. O primeiro fator é se você está pagando em dia a sua fatura. Quanto mais um cliente atrasa o pagamento ou deixa de pagar a sua fatura em dias, maior a chance de obter descontos na fatura de serviços. Incrivelmente é isso, a realidade é que um mau pagador tem mais chance de obter descontos do que um bom pagador. Isso acontece porque as operadoras preferem receber o mínimo do que não receber nada do cliente. O segundo fator é se você é um cliente antigo da operadora. Os clientes antigos têm mais chance de obter descontos na hora da negociação. As operadoras de telecom não querem perder clientes antigos e fazem de tudo para manter um contrato de fidelização ou até descontos para o cliente. E por fim, o terceiro fator é o seu poder de negociação. Se você for um bom negociador, você vai obter um desconto maior na hora da negociação. Não basta ligar e pedir desconto, é preciso lutar por ele. Deixe que o atendente de telemarketing pense que você vai procurar outra operadora. Esse é um argumento muito forte na hora da negociação. E agora eu vou falar da minha experiência, quanto foi que eu consegui ligando para a operadora e obtendo um desconto. Eu não cheguei a 50% de desconto, que é o máximo, mas eu cheguei a 15% de desconto com apenas uma ligação e sem muito esforço. O meu plano da UiTV custava R$154,00 e no mês de fevereiro eu liguei para a operadora alegando que um amigo meu pagava R$120,00 no mesmo pacote de TV que eu tinha assinado. Por fim, para minha surpresa, após insistir um pouco, a atendente me disse que eu poderia baixar o meu plano para R$125,00 e logo eu aceitei. De cara eu achava que seria enganação da operadora, porque a fatura só vinha daqui a um mês, mas para minha surpresa, após um mês a fatura veio certinha com desconto de 15%. E aí eu iria pagar apenas R$125,00 na minha fatura. Então pessoal, qualquer um pode ligar para a operadora e pedir o desconto, que logo vai conseguir um desconto, nem que seja 5%. Qualquer coisa arrancada dessas operadoras vale a pena, que vai economizar o seu dinheiro, que é muito bem-vindo. Então pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se gostaram do vídeo não esqueça de dar um joinha. Se quiser receber mais dicas, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo com mais dicas. Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho.